Os doadores de sangue do hemonúcleo de Foz do Iguaçu serão, a partir de agora, identificados com uma pulseira vermelha e orientados a mantê-la no braço até chegar em casa. De acordo com a administração aqui do hemonúcleo, as pessoas que vêm para fazer a coleta do sangue correm o risco de apresentar algum sintoma, como mal-estar ou até mesmo desmaio após o procedimento. E é aí que entra a função da pulseira. O processo de doação é um processo seguro, ele não fornece risco, porém, em alguns casos, pode vir apresentar um processo de mal-estar, um desmaio ou, então, tontura, alguns outros sintomas. E na pulseira estão as primeiras informações que devem ser consideradas nesse momento de atendimento ao doador. Nossa preocupação com garantir os estoques de sangue vai junto com a garantia da segurança do doador, né? Então, a nossa intenção é que todos saiam daqui se sentindo bem e com a sensação de dever cumprido. Para os doadores, esta ação traz mais segurança e os incentiva a continuarem fazendo este gesto que salva vidas. É muito importante, pois nós saímos daqui, não sabemos o que pode ocorrer, se a gente pode passar mal ou não no meio do caminho, trajeto até em casa. E as pessoas conseguem identificar nós, que somos doadores. Eu acho muito importante, até mesmo porque depois que a gente sai daqui, possa ser que a gente passe a mal na rua, a gente já está sendo identificado através dessa pulseira. E aí E aí E aí E aí